Este não pode celebrar missa, este não atende confissões. E acima do bispo já é o papa ou tem alguém intermediário? E acima do bispo já é o papa ou tem alguém intermediário? Tem o arcebispo? Funciona assim, na igreja católica você tem três hierarquias. Diácono, sacerdote e bispo. O papa, por exemplo, é o bispo de Roma. Ele não deixa de ser um bispo. Ele não deixa de ser um bispo. Então essas são as três hierarquias da igreja católica. Eu sou sacerdote e o bispo é, digamos, a ordem máxima da igreja católica. O bispo não reza missa ou ele também reza? Reza, reza. Ele que tem a plenitude do sacerdócio. O bispo a gente entende na igreja católica que ele é o sucessor dos apóstolos. Então você imagina, Vilela, foi morrendo os apóstolos, eles foram ordenando outras pessoas no seu lugar. Certo. E um bispo tem uma sucessão direta aos apóstolos. E o papa é o sucessor de Pedro. O Pedro era o chefe. Então o papa é o sucessor de Pedro. E o bispo é o sucessor dos apóstolos. Entendi. Entende? Então os bispos celebram missa, todos os sacramentos os bispos realizam, os sacerdotes também, só não o diácono. O diácono, ele pode ser tanto permanente, ou seja, sempre diácono. Então esse geralmente se casa. Todo sacerdote, antes de chegar a ser padre, ele precisa ser diácono com seis meses. No mínimo, três a seis meses. Então, este não pode celebrar missa, este não atende confissões. Mas ele pode celebrar um batismo, ele pode celebrar um casamento, algumas coisas assim ele pode. Tchau, 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 tchau.